Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta mentoria com os alunos do Manual do Cão Ideal. E até nove mentorias serão com os alunos especialmente do grupo de impacto. Se você ainda não me conhece, muito prazer, sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista. E há anos eu venho ensinando pessoas comuns a adestrar, educar e entender os cães, transformando vidas e relações dela. Beleza? Então, ó, eu vou dar uma bela enroladinha aqui de uns dois, três, cinco minutos. E assim que você... se você tá assistindo isso gravado, faz o seguinte. Adianta aí uns dois minutos que aí você já entra no bate-papo que eu vou ter com a Lu. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. Se você é meu aluno e tá assistindo essa live aqui agora, já deixa sua hashtag aí, já coloca a hashtag, a nossa hashtag, a hashtag dos alunos do Manual do Cão Ideal. Se você ainda não é meu aluno, o negócio é o seguinte, toda vez que eu falar alguma coisa aqui pra você que faça sentido, que você consiga tirar uma sacada do que eu falei, aqui no Instagram a gente faz uma brincadeira que é a chuva de coração. Então, senta o dedo no coração, tá, 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 tá. Faz aí só pra eu ver se vocês estão comigo nessa sintonia. Lá no YouTube, gente, a gente manda um hangluzzinho, tá. Então, escreve aí, põe a hashtag no YouTube, põe o... se você estiver assistindo no YouTube, né. E se você tiver uma sacada durante a live... Olha lá, chuva de coração aqui já no Instagram. Se você tiver uma sacada lá no YouTube durante a live, tá, o que você faz? Faz a mesma coisa que a galera tá fazendo lá no Instagram. Ou você manda no coração, mas a gente manda um hangluz lá, tá bom? Beleza? Então, mais ou menos é isso. Se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, dá um joinha aí. Grande Teló. Os caras me chamam de Michel Teló. Parece que eu pareço Michel Teló. Eu não acho, mas dizem que parece. Então, tá bom. Queria ter metade do público que ele tem. Só isso. Não precisava ter a banda, o dinheiro dele, não. Só o público dele já tá bom demais. Quero mais nada também, né. Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu achar a Lu aqui, que ela já tinha mandado a solicitação. Eu comi bola. Ô Lu, consegue mandar de novo? O que eu fiquei falando aqui com a galera? Bom, talvez não precise. Não, precisa sim. Se você conseguir mandar a solicitação de novo, ajuda bastante. Aí, Lu. Vamos lá. Chegando. Abrindo. Eu já achei uma coisa aqui que é muito legal. Gostei demais. O quê? Caramba, você mandou meter uma moldura aí no... E pus a colherinha lá. Que legal, cara. Gente, pra quem não sabe, esse daqui foi o certificado que eu dei, o ano passado, pra quem veio pro evento presencial. E eu dei um brinde também, que foi uma coleirinha. Eu vou contar essa história. Vou contar, Lu. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma, não. Eu tenho algumas ainda que sobraram, umas que deram erro. Seguinte, eu não sei se vocês já viram, a galera que me assiste aí e tal, eu viro e mexo e me pego assistindo algumas séries. E eu não sei se vocês já viram uma série que passa até na Globo, né? Eles chamam lá de O Bom Doutor, né? Vamos falar o nome em inglês? The Good Doctor. E eu não vou dar spoiler da série nem nada. Mas uma das coisas que o doutor lá, não o principal, né? O que faz o segundo lá com ele. O tiozão. Conta pra... Ele dá pra médica dele. Não sei se você já assistiu já, Lu. Pelo nome. Não é aquele que é autista? É esse mesmo. É essa série mesmo. Ah, algumas vezes eu assisti. Tem um dos capítulos que o doutor lá, o tiozão, ele tem a com câncer e tal, e aí ele, como gratidão, ele pega a melhor bola, a bola de golfe, não é de golfe, é de beisebol, que ele pegou no estádio quando ele tinha 12 anos e aquilo tem um sentimento muito grande e tal, não sei o que lá. Aí ele pega aquela bola e dá pra médica dele, como uma forma de agradecimento. E aí aquilo me marcou muito. Eu falei, caramba, que louco isso, puta sacada, né? Aí eu falei, o que eu posso dar pra galera que seja algo que marque pra galera e que me marque também, né? E pra quem não sabe, todos os meus cães, eles usam colar de identificação. Não necessariamente dessa cor, desse jeito, mas eles usam colar de identificação, né? E aí eu falei, e aí uma das coisas que eu falo pros meus alunos, até tem uma aula dentro do Manual do Cão Ideal, que é sobre isso, né, gente? Identifique seu cachorro, tá? Se eu conheço o cachorro lá, passo até o contato da Marta, né? Que faz as minhas coleiras, então eu passo o contato pra galera. E aí eu falei pra galera, galera, é como se eu estivesse dando o colar dos meus cães pra vocês. Então, é um colar, deixa eu pegar o meu que tá aberto aqui, ó, é um micro colar, né? É como se ele fosse o colar e ele tem a nossa hashtag, ó, Impacto MCI. Eu, esse ano, infelizmente, não vai ter colar, né? Mas vai ter o certificado porque o evento vai ser online. Então, imagina eu ter que mandar pra toda a galera, já tem 150 pessoas inscritas já pro evento desse ano. E acho que a gente bate aí uns 200 até o final do mês, até novembro, né? Na verdade, acho que vai dar uns 200. Mas, eu não posso ver uma câmera, um microfone que eu saio falando igual maluco. Mas é bom, sabe por quê? Eu vou contar pra galera. A galera do Grupo de Impacto, por mais próximo que eles estão de mim, eles ficam tudo assim, ai, meu Deus, Rafa, como é que vai ser falar com você e a galera de espectador? Eu falo, gente, é um bate-papo, meu. A gente vai lá bater papo, como se a gente estivesse em casa, como se a gente estivesse todo mundo junto, como a gente vai estar todo mundo junto, e a gente vai bater papo. E daqui a pouco sai alguma coisa boa desse papo aí, sempre sai alguma coisa boa, né? E o negócio é o seguinte, tô aqui com a Lu. Lu, me diz aí, quem é você e como que você chegou aqui? Por onde você chegou aqui? E quanto tempo você tá comigo já? Eu tô com você desde 2018, eu sou da turma 6, na época da turma 6. Nossa. E eu vi o anúncio no Facebook. Boa. Aí eu falei, nossa, eu me identifico com ele, ele não tem patas na língua, o que eu tinha que falar, ele fala, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que falar, eu falei, é esse mesmo que eu quero. Não é aquele cheio de, ah, não me rela e não me toque. É, eu não sou nada disso, né? Pra quem me conhece sabe, que às vezes eu falo até mais do que eu devia falar. Mas, né, eu acho que eu falo, a gente tem uma galera que tem vários empreendedores, tá? Digitais e tudo mais, e eu falo, galera, eu sinto que a verdade vende, velho. Tipo, eu sou assim, sabe? E eu não preciso, eu vivo isso, né? Eu até recebi uma mensagem hoje de um desses caras, que ele falou assim, ele me mandou um vídeo de um outro cara, um outro adestrador. E o cara fazendo um junto, né? Até um junto muito bem feito, um junto sem coleira, bonitão e tal. E aí ele falou assim, ô Rafa, você tinha que postar umas paradas assim, né? Aí eu falei pra ele assim, eu falei pra esse meu, eu não falei, tá? Eu fiquei quieto, mas eu pensei que era com os meus botões, ele não vai assistir, mas tudo bem. Mas eu pensei que era com os meus botões e eu falei o seguinte, pensei comigo, né? Eu falei, meu, a galera não consegue nem fazer o cachorro ser educado, imagina andar desse jeito, com o cachorro num junto perfeito, né? E eu acho isso muito importante e interessante. Esse junto perfeito que a galera vê, né? No adestramento, ele é lindo, maravilhoso. Mas ele não é fácil, né? Demanda muito tempo, demanda muito treino. E o meu público, que são vocês, é o público que talvez não se dedicaria pra isso. A dedicação de vocês é pra uma outra parada. Você não quer um junto perfeito. Você só quer que seu cachorro não te puxe, tá tudo bem com isso. Do mesmo jeito que eu não faço esse junto colado perfeito 100%. Eu faço um junto bem feito, sem que a escala me puxe. Tá tudo bem. Eu acho que essa que é a minha linha. Não adianta eu falar, ah, se eu sei fazer esse junto colado? Sei, mas eu não vendo isso. Porque, cara, não é isso que o meu público quer. E tem outros mil adestradores que fazem isso. Mas o meu público não quer isso. E eu não vivo isso. Eu acho que o mais importante da gente, que nem você. Eu sei o que eu tô falando de você, porque eu já te conheço. Mas a galera não te conhece. Mas o mais importante da gente é a gente viver o que a gente faz. E você vive o que você faz. Você vive isso. E eu acho que isso que é o mais legal. Por isso que dá certo. E não necessariamente eu fazer o que o outro tá fazendo. Cara, o que o outro tá fazendo, ele tem os méritos dele. E isso é muito bom, que deixa o mercado bom. Mas eu não sou igual a ele. Do mesmo jeito que ele não é igual a mim. Ele pode entrar, pode me copiar, pode fazer o que ele quiser. Mas isso aqui que a gente tá fazendo, ele não consegue. Ninguém consegue. Isso aqui é nosso. Não tem como ninguém fazer isso. Beleza? Eu trouxe até uma coisinha pra te fazer, inveja. Vai, por favor. Pô, meu copo de água. Olha. Você sabe quem é esse cachorro aí? Quem que é? É a avó da Scully. É a avó da Scully? Sério? É. Ele morreu esse ano, infelizmente. Tadinho. Até me arrepia. Mas é a avó da Scully. É o Blade. O nome desse cachorro. Ele é capa da equilíbrio, ó. É da ração. Muito tempo da ração. Ele é muito tempo capa... Ele ainda é capa da equilíbrio. Mesmo depois de morto, o pessoal não tirou. E acho que não vai tirar ele. Porque ele é capa há muitos anos na equilíbrio. É. Quando eu... Eu tinha até catálogo da ração com foto dele. Tudo há mais anos atrás. Ele é o avô direto da Scully. Que legal, meu. Eu não sabia. Fazer esse impacto, assim. É. É legal, né? E outro dia me mandaram uma foto de uma cachorra. E era um austrálian também. Aí eu falei... É da dona Márcia. Aí a pessoa... Não acredito, Rafa. Como assim? Aí eu falei... É da dona Márcia. É a Megan. Na capa da fórmula. Não, na capa não. No caminhão da fórmula natural. Gigante, assim. Bonitona. Ah, tá. Saiu no copinho. Não saiu? Eu não vi no copinho. Eu vi no caminhão. Eu vi a foto que me mandaram no caminhão. Porque eu, com a coisa de cachorro, fui pedir pros outros. É essa. É ela mesma, a Megan. É. Eu não posso ver com a coisa de cachorro. Desculpa. A Megan, não. O nome dela é Grace. A Megan é o nome da condutora dela. Lá nos Estados Unidos. Mas ela é da dona Márcia. É a Grace. Que legal. É. Eu tenho... Essa Megan é uma loira? É uma loira. É. Que conduz a Grace lá nos Estados Unidos. A Grace é a cachorra mais titulada da raça. Se não me engano, lá fora. Ou aqui no Brasil. É um negócio assim. Ela é uma das cachorras mais top em questão de postura. Beleza. Sei lá. Essas coisas tudo aí que o pessoal faz. Que eu não manjo nada disso. Só dou umas orelhadas. Mas e aí, Lu? Vamos lá. Vamos falar da gente. A gente sai daqui. Tá vendo como é um bate-papo? A gente sai falando aqui do que é da vida, cara. E no meio dessas histórias da nossa vida tem umas coisas boas que a galera acaba aproveitando. Mas vamos lá. Me diz aí. Então, você tá comigo há dois anos e você me achou no Facebook. E por que que você... E aí você se conectou comigo. Mas qual que era o seu principal desafio aí com os seus cachorros? Que você falava. Meu, eu acho que esse cara tem alguma coisa pra me oferecer. Sim. Porque assim, eu queria entrar na área de adestramento. Né? Eu já tinha feito um curso aqui em Limeira mesmo. Mas assim, foi muito teórico, sabe? Foram quatro dias, mas muito teórico. E a hora que eu ouvi você falar, eu falei, não, esse aí é dinâmico. Esse aí vai ser mais fácil pra mim poder lidar com os meus cães e com o trabalho que eu quero iniciar. Boa. Então aí, pra mim, foi excepcional. Ó, e aí eu acho que o legal de falar, a Lu pegou a primeira versão do Manual do Cão Ideal. E eu acho que eu já falei isso em alguma outra live, mas a primeira versão eu tinha medo da câmera. Não medo, mas não era tão solto quanto eu sou hoje, né? Depois disso, eu já fiz uma segunda versão do Manual do Cão Ideal. E além do Manual do Cão Ideal, depois de descobrir que a galera entrava pro Manual do Cão Ideal e aplicava as minhas técnicas em cachorros de clientes e tinham resultados, eu uni o útil ao agradável. Eu acabei criando um novo, vou chamar de produto, mas é um novo programa de aulas, né? Que ele tem a mescla do Manual do Cão Ideal, que é o Manual do Cão Ideal 2.0, a versão mais atualizada, com as estratégias, e aí eu tenho um caminhão de estratégias pra lotar a agenda, porque eu já tinha a agenda lotada, né? Eu cheguei a um limite de 10, 15 dias, na rua, e eu ensino a galera também, dentro do profissional adestrador, a lotar a agenda, que é o que muitos adestradores hoje procuram, querem lotar as suas agendas. Eu tinha muito medo disso, porque eu falava, cara, se eu ensinar a galera a lotar a agenda, eu não vou conseguir lotar o Manual do Cão Ideal. Só que é mentira isso, né? Porque tem mercado pra todo mundo, né? Uma das coisas que eu falo é, o sol nasce pra todo mundo, ele brilha pra poucos, mas ele nasce pra todo mundo. Então tem mercado pra todo mundo, não é todo mundo que gosta do online, não é todo mundo que gosta de mim, né? Tem gente que fala, ah, esse cara fala muito, e tá tudo bem, cara, nada de errado com isso. Tem gente que prefere mulher, né? Tem gente que não acredita em mim, porque fala que eu tenho cara de moleque, eu não uso colete, eu não uso roupa de adestrador, eu uso bermuda, camiseta, né? Então tem de tudo, tem mercado pra todo mundo, tamo aí, né? Com certeza. Boa, show de bola. E aí a Lu entrou e começou, e virou, já tá, como é que tá? E aí, conta aí, Lu, como é que tá? Já tá com o cliente, não tá? O que que tá fazendo? Eu tava com os clientes, né? Mas aí veio essa pandemia aí, aí a gente deu uma parada, aí eu voltei, finalizei, e agora, por enquanto, eu tô sem clientes. Vou esperar dar uma melhorada, bem, porque eu trabalho assim, Rafa, de 90% a 100% com presença do dono. Eu não trabalho... Ai, o dono fala assim, faz aí, depois você me passa, porque eu já fiz isso e não dá certo. O dono não faz, aí você chega lá, o cachorro, ele vai direto em você, ele faz tudo pra você, o dono fala assim, nossa, mas com você ele faz comigo, ele não faz. Só que daí você sai, porque o proprietário, o dono, ele não faz o exercício direito, ele faz com má vontade. Então, você fazendo ele fazer, você só dando as diretrizes, eles pegam o gosto. É bem isso. E vai fazendo. É bem isso. E aí eles vão ver o resultado. E tem a parada do... E tem uma das coisas que eu acho que o manual do Cão Ideal influencia bastante, que é... Quando é de coração, não é por obrigação. Quando eu fazia presencial, eu passava pelo mesmo processo, né? Eu fazia com muita gente presencialmente, e eu fazia também sem que as pessoas estivessem presencialmente. E depois eu passava. E eu lembro que pra marcar a aula do passar os exercícios, nossa, mas era um problema. Ah, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho que dar banho no meu peixe. Aí o outro dia é... Nossa, mas tem gente que matava a avó toda semana pra não fazer essa aula junto comigo. Porque só queria que eu fosse lá, né? Aí eu comecei a entender que, cara, não é assim que eu quero trabalhar. Não é desse jeito que eu vou fazer. Então... E aí eu mudei o jogo, mudei o game. E hoje eu faço 100% online. E eu tenho muito mais resultados online. Porque quando a pessoa entra pro online, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro é... Se você não se dedicar, não vai rolar. Então, a culpa... Você não dá pra você jogar a culpa em mim. Porque eu me dedico pra você. Né? Vocês vêm aqui. O quanto eu me dedico pros meus alunos, né? Agora, se você não se dedicar pro seu cachorro, não vai adiantar. Então, uma das coisas que eu sempre falo é comprometimento. Se comprometa com você e com o seu cachorro. Antes de se comprometer comigo. Né? E aí rola. Que é o que vocês fazem. Vocês que se comprometem com os cães de vocês. E usam as... Dicas, estratégias, técnicas que eu passo. Mas o comprometimento é vocês com os cães de vocês. Né? E Lu... Boa. Eu vou começar a fazer umas... Eu aprendi com um cara que ele faz umas pausas dramáticas. Ele fala assim... Ó, ó. Vou falar uma... Ele é muito engraçado. Eu adoro ele. Ele fala assim, ó. Eu vou falar uma coisa. Peguem o papel e a caneta. Anota aí. Mas eu vou falar uma coisa. Aí ele fala... Vou fazer uma pausa dramática. Aí ele faz um silêncio assim. Aí ele vai e fala... Eu vou começar a fazer isso. Porque eu acho muito legal. Mas Lu, me diz uma coisa. Além disso tudo, você tem um... Você tem um... Uma coisa que eu acho que faz os seus olhos brilharem muito mais do que o adestramento. Não é? É. Contínuos. Você fala dos meus cães? Exatamente. Sim. Tenho. Tenho. Eu tenho um canil de Border Collie. Especializado em Border Collie. Né? E são minha paixão. É. É o que eu falo. É de coração. Não é por obrigação, não, cara. Quantos cães você tem? Você tá sentado? Você não vai bater o Jorge, velho. O Jorge você não vai bater. Não, o Jorge não. O Jorge você não vai bater. O Jorge, 44 hoje, ele me falou. Não, não. Mas parece que você faz cachorro. Não, isso aí já é muito. Não, eu tô com 17 Border e uma vira-lata. Vixe, é cachorro aí. Eu tô com 18. 18 cachorro. Tem que entender um pouquinho, senão não dá certo. Fala aí, Lu. Vira uma zona, uma bagunça. Olha, ainda, apesar deles, né, terem os seus comandos, assim, tem hora que eles saem do limite, porque Border é Border, né? Border é Border. Eu falo que eles dão nó em pingo d'água. Você não tem noção. Conseguem dar nó em pingo d'água. Então tem hora, assim, que dá umas faísca, que os vizinhos acham que eu sou louca, né? Porque eu falo assim, até meu papagaio já aprendeu comigo. Pelo amor de Deus, não fica quieto! Aí, tudo olha, assim, pra mim, assim, nossa, o que aconteceu? Eu falo, tá vendo? O que que adiantou? Não adiantou nada, teve que berrar. Aquelas extravas... A gente, às vezes, quando os cachorros passam do ponto, a gente extravasa também, né? Igual eles. Aí eles falam, opa, eu acho que agora deu, agora chegou, né? E tá normal. Aí o duplo, porque assim, que nem criança, né? Então tem hora que eles fazem arte, tem hora que, assim, um irrita o outro. Então, sabe aquela faísca? Não tem jeito. Aí você tem que dar, que falar que ele aumentar um pouco o tom, né? Por mais que a gente... Por mais que eu fale, ó, galera, gritar não adianta, etc. Mas existe um certo ponto, um certo momento que, às vezes, cara, é necessário, né? Não, eu acho que... Eu falei com vocês hoje, eu fui na pediatra do Henrico. E ela falou, pra toda regra existe uma exceção, né? E aí ela citou uma das coisas que eu achei que é bem legal, que é o seguinte. Cara, não necessariamente você não pode deitar com seu filho na cama. Não é uma vez que ele vai desaprender a dormir no berço. Não é... E aí eu complementei. Falei, não é uma vez comendo no MEC que a gente vai virar o obeso, né? Ela falou, pra toda regra tem uma exceção. A gente só precisa saber exatamente quando usar essa exceção. Pra essa exceção não começar a virar regra. Isso foi uma coisa que eu tirei dela. A exceção, ela não pode virar regra. Não pode. E a cagada maior das pessoas é que a exceção deles virou uma regra. E aí é só gritaria, e aí não tem entendimento, e aí não tem conexão, e aí é aquela bagunça. Não, principalmente quando a pessoa chega pra você e fala assim, viu? Não adianta, eu já catei a cara do meu cachorro, esfreguei no xixi, mas ele continua fazendo lá. É. Aí não tem jeito. É, é. Não, não tem... Aí não dá pra falar. Vamos pular essa parte, que se não vai dar ruim aqui, eu vou começar a xingar todo mundo. Né? Mas a falta de conhecimento gera isso, né? Por mais que hoje tenha um milhão, um caminhão de conhecimento aqui na internet e tal, as pessoas ainda negligenciam muito, né? Como eu falo lá pra galera do profissional administrador. Gente, 50% das pessoas no Brasil hoje têm cães. A cada duas casas, uma com cachorro. E se... Sei lá, 5% delas têm um cachorro... Eu vou falar um cachorro bom, tá? Não é um cachorro perfeito, não. É um cachorro bom. É muito, se a gente falar 5%. A maioria das pessoas sofre com comportamentos inadequados dos seus cães e elas aprendem a conviver assim. Cara, minha mãe viveu 17 anos com um cachorro mijando na casa inteira. Eu era moleque. Isso a... Sei lá, o Bob morreu faz tempo já. Mas foram 17 anos. Ela aprendeu a conviver com isso. E as pessoas aprendem a conviver com isso. Com problemas, né? As pessoas aprendem a conviver com esse tipo de coisa. Agora... Olha, os meus cães têm acesso à casa inteira. Quarto. Eles dormem com a gente na cama. Mas eles têm o lugarzinho deles lá. Tranquilo. A gente não tem um problema. Ótimo. Fantástico. Senão não tem jeito, né? Imagina, 17 cachorros mijando na casa inteira. Fudeu. Sai da casa, deixa os cachorros na casa e você vai dormir no canil. Basicamente vira isso. Né? Mas a gente combinou... Eu combinei com a Lu antes dessa... Da gente abrir aqui. Que a gente não ia falar sobre, talvez, tanto, né? Até a gente vai entrar. A gente vai... Em algum momento a gente vai falar sobre problemas. Mas eu falei que eu tinha umas sacadas muito legais pra ela. Pra... A gente bombar o canil. E... E aí ela falou... Ah, então vamos lá. Vamos lá. Quero saber. Me conte. Lu, vamos lá. Quero fazer... Quero... Eu... Quero fazer uma coisa que eu aplicaria se eu tivesse... Se eu tivesse um canil, tá? Eu nunca... Eu nunca... Eu acho que isso daqui... Eu posso fazer uma pausa dramática e falar pra galera. Anotem o que eu vou falar. Anotem. Porque, cara... Isso aqui... É... Como é que eu falo? É... Creme de la creme da parada. Pensem em uma coisa. Ó. O... O seu canil, ele tem que virar uma concessionária. Tá? Mas não em questão de fábrica de cachorro. A gente já sabe que você não... Você só foi escolhida... Quando... Acho que é bem claro. É bom eu deixar isso claro. Eu escolho os alunos que vão fazer parte do meu grupo de impacto. Né? Eles preenchem uma ficha e eu escolho a dele. E quando eu escolhi a Lu, eu sabia que o canil dela não era um canil clandestino. Que ela não maltratava os cachorros. Que os cachorros faziam o ciclo certo de... De... De siu... Siu, 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 não siu. Cruza, etc. Tal. Então, eu sabia tudo isso. E uma das principais coisas que a gente pode falar, antes da gente adquirir um cachorro de um canil, é... Chegar nesse lugar e ver os velhos. Quero ver o velho. Se a pessoa tem o velho lá, você pode falar que essa pessoa... Ela é séria. Porque quem cuida dos velhinhos até o final, até a morte, até o velhinho lá, capenga, que tá todo tortinho lá, que tá lá ainda, são as pessoas que têm o canil sério. Quem tem canil vagabundo, cara, não tem cachorro velho. E não deixa você ver pai, não deixa você ver mãe. Né? É tudo escondido. Né? Então, uma das coisas... Aqui, a de velhinho lá tem 12. Aí, a border mais velha tem 10. Já é aposentada, já. Tem uma outra de 8, também aposentada. Agora, essa dos filhotinhos, ela tem 7, também já acabou. A última. Acabou. E vai ficar com você até capenhar, né? Eu tenho cachorros mais novos, castrados. Eu tenho dois machos, a gente ficou pra pet, é castrado. Tenho três fêmeas de pet, castrado. São mais novos. E não necessariamente ela precisa fazer o negócio, uma máquina, né? Mas, quando eu falo... Não, Lu, se liga. Quando eu falo em relação à concessionária, olha que legal uma estratégia que eu acho que dá pra você rodar aí, que você vai ter muito êxito. Uma. Você manja do que você faz em relação a bordas. Então, você sabe o comportamento dos cães. Você entende muito dos seus cães e, logicamente, você sabe a genética deles. Você sabe, desde pequeno e desde filhotinho, qual vai ser mais assim, qual vai ser mais assado, qual vai ser mais Y, qual vai ser mais X. Você sabe disso, né? E agora a gente tá aplicando, você tá aplicando aí o processo que eu... Que a gente montou, né? Montamos todos juntos, né? Esse processo de seleção de filhotes. E já estamos passando aí por uns processos mais evolutivos, colocando os barulhos, dessensibilizando os cachorrinhos pra já saírem daí perfeito. Agora, pensa no seguinte. Quando a gente compra um carro numa concessionária, o que a concessionária fala pra você? Fala pra gente. Fala, ó, daqui X quilômetros, volta aqui e traz o seu carro aqui que a gente vai dar uma revisão. Se liga. Todos os seus clientes, todos os seus clientes que você tem aí, que você já vendeu cachorro, que já tem bordas seus, o que você pode fazer? Cara, no dia X, eu vou chamar uma veterinária aqui e ela vai fazer um check-up em todos os cachorros pra vocês, que é a minha veterinária de confiança. Ó, que legal. Você traz todos os cachorros pra você de novo. Nesse dia X, você pode falar pra toda a galera que, gente, a partir de hoje, pra vocês, eu vou fazer adestramento em grupo. Aqui. Você traz a galera pra você de novo. Olha que show isso. Gente, vocês não sabem, mas eu sei. A Lu, ela também tem técnicas de especialização em groomer, em groomer, em tosa, em banho e tosa. Se você fizer um processo, só pra quem é seu cliente, de trazer eles pra tomar banho, toda semana, só, toda semana não, sei lá, cada 15 dias, a cada 30 dias, com você. Manja, então, o que que eu tô querendo dizer? Cara, faz um negócio que o cara saiu daí, mas ele tá preso com você. Ele sempre vai voltar. Então, você tem a veterinária que vai fazer a castração. Você tem a veterinária que vai cuidar do cachorrinho dele. Você tem o processo do banho. Você tem o processo do adestramento. Você faz a festa junina dos Borders. Então, todo mês de junho, na festa junina, vai ter a festa junina dos Borders da Lu. Quem que você convida? Eu tô falando sério. Quem que você convida? Você convida todos os seus clientes. Como que você convida? Você não tem o telefone de todo mundo? Sim, tenho. Tenho o email, tenho o Face, tenho o Instagram. Eles vivem mandando foto pra mim. Só que, assim, muitos são pouquinhos que estão aqui perto, né? Alguns estão longe. Não tem problema. Tá longe, mas quando você faz o processo de evento, o cara se desloca. Por quê? Ele quer estar... Vocês se deslocam, vocês estão longe de mim, vocês vão vir... Por quê? Vocês querem estar comigo. Vocês querem estar com o presente. Então, o que que você pode fazer? Cara, ó, eu tô falando isso por experiência própria. Foi uma dica que eu dei lá, na Dona Márcia, e ela fez, aplicou. Mano, o grupo... Ela fez um grupo no WhatsApp, botou todo mundo lá. Ó, o grupo dela é mais ativo do que o grupo do Manoá do Cão Ideal, do Facebook. Só que ela fez no WhatsApp. Meu, a galera manda foto o dia inteiro, de todos os cachorros. Tem o preto, o branco, o verde, o amarelo. Tem na praia, na piscina, na escola, na fazenda, na rua, na chaca, na casinha de sapê. Cara, tem... O que que ela faz? O que que você faz com isso? Você tem conteúdo eterno pro seu Instagram. E aí, pro Instagram do seu... Do Canil. O que que você faz? Encontro dos irmãos. Olha o que a Adri falou aqui. Cara, a galera, quando pega um, pega o outro, quem é irmão de quem? Ô, eu peguei o meu pai, não sei o que, e o pai, não sei o que. Quando que é o aniversário? Ah, vamos se encontrar. E a galera se encontra. Aí vai na praça, não sei de onde. Aí a galera do Rio, porque ela tem gente que tá no Rio. Aí a galera do Rio vai e se encontra. Aí tem ela, tem uma galera muito grande no Sul. A galera do Sul se encontra. Vamos fazer uma caminhada. Eu e o Marcelo. Vocês sabem quem é o Marcelo? O Marcelo tava lá no evento presencial. Com o Merlot. Cara, a gente se encontra pra ir passear com os cachorros. Então, a gente cria um vínculo. Então, você tem tudo aí pra criar esse vínculo e pra fazer as pessoas voltarem pra você. E quando a pessoa volta, ela volta... É meio que um processo que eu faço com vocês, se vocês prestarem atenção. Manual do Cão Ideal. Beleza. Aí eu faço vocês voltarem. Evento ao vivo. Aí vem todo mundo. Aí grupo de impacto. Aí vem todo mundo. É o processo que eu faço com vocês. Só que você vai modelar pro seu lado. Então, o que você faz? A mesma coisa, só que faz essa modelagem. Precisa ser exatamente do jeito que eu falei? Não. Pode ser um pouquinho diferente. Gente, puta, Rafa, no WhatsApp vai ser chato. Faz no Facebook. Mas faz um canal de comunicação que as pessoas entre elas se comuniquem. Que nem o pessoal outro dia lá. Ah, dona Márcia, pode comer a mora? Aí ela, peraí que eu vou falar com a veterinária. Aí veio com a resposta da veterinária pra todo mundo. Imagina se você tem isso. Porque às vezes o cachorro lá do cara que pegou lá com você, foi lá e comeu, sei lá. Pô, no sítio, comeu jabuticaba e tá com caganeira. Aí ele vai te mandar uma mensagem. Lu, meu, o Spike aqui pegou na árvore aqui e comeu um monte de jabuticaba. Aí você, peraí que eu vou falar com a minha veterinária. Aí a veterinária vai responder. Ó, jabuticaba, pode ser isso, isso, isso. Você tá lá, só aqui, ó. Só monitorando a galera. Então você faz a galera voltar pra você. Eu acho que se todos os... É que não dá pra falar todos, porque tem muito canil bosta, né? Canil bom é um ou outro. Mas se todos os bons fizessem esse processo, a união é muito grande. Então, sabe o que a dona Márcia fez? Me botou lá dentro do grupo. E a galera manda pergunta de adestramento do comportamento. São todos meus alunos? Não, não são. Mas eu ajudo. Porque muitos deles, nas ajudas, se tornam meus alunos. Entram pro Manual do Cão Ideal. Então, sei lá, de 200 pessoas que tem dentro do grupo, umas 20, 30 são meus alunos. Porque eu tô lá dentro. E você não precisa de mim, modo de dizer. Você é a adestradora da parada. Então, tipo assim, ô Lu, cara, meu cachorro tá fazendo XYZ. Aí você vai lá e tu resolve o problema. O cara quer ser o cliente. Manja? O que que ele vai fazer? Quando tiver a festa do final do ano, do canil da Lu, com os boarders, eu vou lá. Aí ele vem, passa o dia com vocês, traz os outros cachorros. E aí, ô Lu, quem que é o irmão do meu? Aí vai pra aquela bagunça. E aí você, cara, tá no processo. O que que vai ter hoje? Ah, vamos fazer uma aula de adestramento. Aí você cria. O que que vai ter hoje? Eu vou ensinar vocês a dar banho dentro de casa. Manja? Então, você cria um processo pra dentro do seu negócio. Ao invés... Olha que louco. Ao invés de você atender fora, você faz a galera vir pra dentro. Entendi. Eu, eu, senhor... Eu, porque o que que é? Você já tem a estrutura. Você já tem os cachorros. Você já tem tudo. É só você replicar. Você já faz o processo que o dono tem que se virar. Que o dono tem que... Não se virar. Que o dono tem que fazer. Tem que te copiar. Nada mais fácil do que você fazer com o seu cachorro. E aí, o que que você mostra? Ó, tá vendo? Meu cachorro faz. Não é difícil você fazer. E eu sou uma pessoa normal. Eu acho que é isso. Trazer que você é normal. Que você não é diferente de ninguém. Assim como eu. As pessoas falam, Ah, Rafa, mas é você. E é por... Não, mas é por isso que eu evito muito mostrar eu fazendo com os cães dos outros. Por quê? Porque senão vem a galera falar, mas é na sua mão. Mas é você. Não. Por isso que eu prefiro mostrar vocês fazendo com os próprios cães. Não sou eu que estou fazendo. São vocês que estão fazendo com os cães de vocês. Então, a pessoa que usa óculos, que tem o cabelo preto, que chega com a Luciana. No border, ela vai falar, cara, se a Luciana conseguiu, eu também consigo. Ela não vai se espelhar em mim, ela vai se espelhar em você. Que é o que a gente tem que fazer com os nossos clientes, com os nossos alunos. Os seus clientes são os seus alunos. Porra, você não queria fazer um online que igual eu faço com os seus alunos? Muito fácil. Você tem tudo pronto. E você tem o melhor de tudo. Que você pega D de filhote. É, então, você... O cachorro, que nem... Pra galera que não sabe, né? Mas a gente... Eu passei pra Lu, a gente montou um protocolo de... Identificação de perfil pra filhotes. Que a gente... Que ele pode ser replicado pra todas as raças. Esse protocolo foi montado pros prostitutores australianos. Eu, em conjunto com a dona Marcia, com o pessoal dos austrális. A gente moldou algumas coisas que estavam a mais, coisas que estavam a menos. E eu tô mandando pra Lu. Então, a Lu vai moldar pro dela. E, tipo assim... Você já vai saber como é que vai sair daí o cachorro. Né? O... Tem uma galera que fala assim... Puta, esse cachorro... O meu cachorro é igual a Scully. Aí a gente pega lá no... Naquela lista lá que eu te mandei. Você for olhar, tudo bate. Fala... Real. O cachorro parece mesmo a Scully. Por quê? Tá lá, cara. É matemática. Né? Contra matemática não tem discussão. 2 mais 2 é 4. Não tem quem fale que não é. Tem uns loucos malucos que vão falar que não é. Mas 2 mais 2 é 4. Pra gente normal, né? Mas tem uns malucos que vão falar... Não, 2 mais 2 não é 4. Né? Então, eu acho que... Essas... Essas dicas... E... E pra você... Óbvio, a nossa aula vai ficar gravada. A gente depois... Eu vou subir lá na plataforma. Mas eu acho que essas dicas, cara... Dá muito pra ser usado. E se for aplicado muito bem feitinho... Você cria uma recorrência... E na verdade... Um ciclo... Que o cara vive no seu ciclo. E essa que é o negócio. E às vezes você passa o ano... Tipo assim... Cara... Putz... Passei o ano e deu 2 filhotes. Porque às vezes tem ano que dá mais. Tem ano que dá menos, né? Eu sei como é que é a parada. É. Tem ano que dá 2. Tem ano que dá 30. Tem ano que dá 2. Tem ano que dá 5. Passei o ano com 2 filhotes. Mas aquela galera... Que já tem os cachorros antigos... Elas estão... Te mantendo. Rodando. Por quê? Ah... Final de semana de adestramento veio 3. Beleza. Final de semana de banho veio 5. Final de semana... Festa junina do... A festa junina não vai dar. Mas dá pra... Acho que esse ano vai rolar o ano... O final do Natal, né? Natal dos bordo. Pum. Veio 10. Cara... Faz uma feijoada. Cobra 20. Então... 30 de cada um. A galera vai. Você acha que não vai? Eu iria. Eu iria. Quem não vai? E vai fazendo o processo. Ó... Putz, gente. Tem o adestramento. Cada hora tem uma coisa nova. Mas você faz com que a pessoa fique com você. Ó, galera. A veterinária responsável pela pelagem dos meus cães vai vir aqui e falar pra gente. Quem quer vir? Cara, como é que vai ser? Gente... Ela cobrou, sei lá... 200 reais pra fazer a palestra. Vai sair 20 reais cada um. Você acha que o cara não vai? O cara gosta do cachorro dele. Ó, vai ter um encontro da família do pai do Thor. Todo mundo que tem filhote do Thor vai, cara. Então, são criações. Aí, cara, bota a cabeça pra pensar. Senta com o marido. Ah, olha que louco. O seu marido tira foto. Tira. Galera, traz os cachorros e vai ter sessão de fotos. E aí? Tira as fotos e depois veja as fotos. E, ó, não é que tira foto do celular não, viu, galera? Tira foto top. É foto de profissional. Né? Então, cara, tem uma parada gigantesca que dá pra fazê-lo com o seu negócio. Eu, se eu tivesse um canil, eu tava madando de braçado. Dá pra fazer hospedagem aí também? Não. Por enquanto, você tenta mudar. É lá. Eu pretendo mudar. Mas se pressionar um pouquinho, daqui a pouco sai até uma hospedagem lá também. Galera, a gente só hospeda os bórders da família aqui. Ó lá. Mais um processo. Então, cara, tem um leque... Quem sabe como dá e dá. Aí dá pra pensar nesse daí. Tem um leque gigantesco de alternativas, de coisas que dão pra fazer, que dá pra fazer. E, tipo assim, que nem essa, eu tô focando e falando especificadamente pra você. Mas, que nem, ó. Tem um aluno, eu não sei se ele tá me assistindo ou não, mas eu gosto muito... Eu, como eu falo, né? Os alunos que participam, eu sei o nome de todo mundo, eu conheço todo mundo, Eu sigo no Instagram todo mundo, eu curto fotos de todo mundo. Eu vejo o que eles estão fazendo. Eu tenho um aluno, o nome dele é Mauro. Ele é lá de Maringá. Ele tá... Pelo que eu entendi, que eu vi, ele criou, dentro da casa dele, um centro de treinamento. Basiquinho. Coisa simples. Gente, ele tá botando a galera, tá trazendo a galera pra ir treinar na casa dele. Cara, cara... Ele não cria, não, tá, Lu? Ele só monta um centro de treinamento lá, ele é meu aluno, aplica as técnicas, tem resultados. E a galera tá levando o cachorro lá, treinando com ele. Ó que louco. Mais uma vez. Ele tá com um filho pequeno também. Molequinho, dois meses, acho. Meu, o cara tá dentro de casa, ajudando a galera, que tá contratando ele, que vai lá na casa dele, ele cede o espaço, tá com o filho, tá com a esposa, tá com os bichos dele, que ele faz, ele manja de outros bichos, né? Então ele tem papagaio, periquito, pororoca, baleia, elefante, tem tudo lá. O bicho é doido. Manja, né? E monta um processo legal. Então, basicamente, se alguém quiser que ele vá, eu acho que ele deve tá indo ainda. Mas ele tá trazendo a galera pro ciclo dele, pro negócio dele, pra dentro da casa dele, entendeu? Dentro da casa dele, que eu digo, dentro do estabelecimento dele. Fica muito mais fácil pra gente. E outra, quem vem? O que você faz quando você faz isso? Quando você monta esse processo? O cara que tá afim. Sabe aquele cara que você falou? Puta, mas o cara quer que eu vou lá e eu faço e depois ele não faz? Esse cara não vem. Esse cara não é cliente pra gente. Tudo bem, ele vai encontrar alguém que vai suprir a necessidade dele. Mas não é você. É, geralmente eu faço assim. Quando a pessoa pergunta pra mim. Ah, eu falo pra pessoa, né? Mas você pode participar de 90%, 100% das aulas? Ai, não posso. Ai, não posso. Ai, as minhas aulas são assim. Sabe o quê? É o perfil da gente, né? A gente forma aquele perfil e não adianta você fugir daquilo. E a gente tem que saber a hora de falar não, né? Muita gente vem e diz pra mim e fala, ah, sei, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, não. Eu não sou o cara. Típico, típico, ah, eu quero fazer um cão de proteção. Eu falo, cara, eu não sou o cara do cão de proteção. Eu sei fazer, eu sei como faz, mas eu não faço. Mas eu não ensino a fazer. Se eu tiver que fazer pra mim, que nem eu falei pra vocês. Eu já sei qual vai ser o cachorro talvez do Henrico. E vai morder, porque eu vou ensinar. Né? Que eu falei lá no grupo. Mas eu não ensino os outros a fazer. Eu acho que um cão de proteção é uma responsabilidade muito grande. E talvez as pessoas não tenham essa responsabilidade muito grande. É tipo ter uma arma. O cachorro de proteção, ele pode matar. Né? E se ele não tiver um bom controle, se ele não for um bom cachorro, ele despiroca. Então, eu prefiro não ensinar. Eu sei fazer, vocês vão ver todo o material lá. Vou mostrar pra vocês todo o material de como fazer, etc, tal. Mas eu não faço. Eu não ensino a fazer. Eu faço. Se eu tiver que fazer, eu não faço. Eu faço pra mim. Eu vou fazer pra mim. O Mars eu não fiz. O meu pastor bebeu de marina, eu não fiz. Se eu fizer o controle total do cachorro ali, eu fizer alguma coisa errada, já era, né? Sim. Então, é complicado. Porque você coloca em risco não só pessoas que a gente pode falar, ah, pessoas meliantes ou coisas do tipo. Você coloca em risco outras pessoas, né? Tipo, às vezes até mesmo familiares. Então, eu não ensino. Ah, Rafa, eu quero fazer online. Você paga o quanto? Não quero, não faço. Cara, não tem dinheiro que faz com que eu faça isso. E existem outros 1.500 aí que fazem. Vai lá. Eu não vou assinar esse B.O. Tô fora. Ah, eu sou assim. E é o que você falou. Cara, tem coisa que não é pra gente, né? E eu vejo que o seu negócio, com a sua parada, que o seu negócio com os boarders, cara, que é uma coisa muito de coração, que você tem paixão por eles. Que nem mandou vídeo dos filhotinhos já fazendo sensibilização dos filhotes. Gente, o aluno tá fazendo sensibilização sonora dos filhotes, seguindo as técnicas que eu ensino, que a gente aprende no Manual do Cão Ideal. Tipo, filhote de 30 dias já não tem medo de barulho. Então, esses filhotes, lá no ano novo, não vão sofrer com fogos, não vai sofrer na final do Campeonato Brasileiro, não vai sofrer com... Pode cair o mundo, com chuva. Por quê? Eles já estão passando por esse processo. Quem faz esse tipo de processo é porque gosta muito do que faz. Não é qualquer um que faz. As pessoas estão ligadas muito em vender o cachorro. E não em... Porque o cachorro... Gente, o cachorro é uma vida. Né? E não é um produto. E as pessoas estão ligadas em vender produtos. Quem faz o que ela tá fazendo, ela tá cuidando pra quê? Quando chega na sua casa, na casa de quem for, o cachorro chega e não dê o trabalho que os outros cachorros dão. Esses são os diferenciais que a gente tem, Lu. A gente faz... Eu chego lá com eles, lá, e falo assim, vovó, chegou! Nossa, já começa a ficar todo desesperado. E eu tenho um cliente perto de casa aqui, que ele tem um cachorro meu, né? E ele tem dois anos já. E ele tem uma loja de... Vende perfume, copas, essas coisas. Ursinho. E com esses da pandemia, ele tava a metade da porta fechada. E ele mora no fundo da loja. E eu cheguei lá pra tirar um xerox. Ele falou assim, ah, Lu, vou chamar o Pingo. Ele olhou assim, eu falei assim, a vovó tá aqui! Nossa senhora! O cachorro se derreteu, veio, pulou, lambeu. É até emocionante de ver. Sabe assim? A gente até se emociona na hora. Não, eu posso falar, por experiência própria, a Scully, ela ama a Dona Márcia. Ela ama a Dona Márcia. Ama! Ela e o Amu, quando eles veem ela, quando a gente vai pra lá, que eu levo ela, que eu faço esse processo, ah, vou lá, levo eles, tal, pra ela ver, solto, tal. Aí, às vezes, ela dá bronca em mim. Ah, o Amu é isso! Ah, precisa tosar o pelo do Amu! Você não tá cuidando do colar do Amu! O que ele colar, né? Ela fala que ele tem o colar, não sei o que. Você tem que... Aí ela vem e já briga comigo. Aí ela chama o menino dela lá, que faz as tosas, e fala, Jonathan, vai lá, que o Rafael, não sei o que, do Amu, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ela me dá umas duras. E aí, meu, os cachorros amam ela. Tipo assim, eles não podem ouvir a voz dela, porque ela fica doida com ela. E ela ama eles também, né, cara? E é o que a gente tá falando. Não é... Não é por... Não é um produto. É por amor que ela faz. É por amor. Né? Tipo, cara, e eu posso falar diretamente dela, e eu acho que eu posso falar diretamente de você, porque eu conheço vocês a fundo no negócio mesmo, né? Cara, você chegar lá e você vê cachorro, câncer, 15 anos, fazendo tratamento, tudo fodido, e ela lá, cara. E quando morre, é a tristeza do capeta. Esse ano perderam três cães. Tipo assim, foi o Simon, foi a Isabela, e foi o Blade, tipo assim, cara, desestabilizou todo mundo, porque foram... O Simon... O Simon não é fácil, e até eu choro, cara. O Simon foi o primeiro, foi um dos primeiros cachorros dela, cara. O Blade, tipo, o vô da Scully morreu, eu não tive contato gigante com ele, mas tive, e eu fiquei mal pra caramba. Né? A Isabela também morreu, faz pouco tempo aí, mas morreu 15, acho que 16 anos a Isabela, cara. 16 anos. Ela tava até meio capenga, assim, não conseguia nem andar mais. A última vez que eu fui lá, ela tava capenga, e aí eu... E aí, Dona Marcia e a Isabela? Ah, tá ótima. Por que tá ótima? Tá vivendo, tá viva? Tá ótima, né? Isso é uma coisa que ela fala. Por mais que tá lascado, quebrado, virado na vez, como é que tá? Tá ótima. Tá ótima, tá viva. Essa é só uma cabeça que a gente tem que ter. É. Boa. Abriu a cabeça aí, Lu? Deu pra dar umas... umas... umas dicas? Deu. Opa. Com certeza. A gente vai, pôr no papel, pensar, montar alguma coisa, assim, com certeza. Estrutura, né? Não vai saindo fazendo igual eu faço, né? Que eu vou saindo fazendo, e eu vou arrumando no meio do caminho, e eu sou assim, né? O pessoal tá perguntando, o evento presencial vai acontecer agora, né? Dia 11. Desculpa, o evento online, que não vai ser mais presencial, vai acontecer dia 11. E a gente tá vendendo ingresso por um preço de 9 reais, 9,97, e o pessoal tá perguntando, como é que vai ser? Perguntaram pra Cíntia hoje, né? Mas como é que vai ser? Aí a Cíntia falou, peraí, Rafa, como é que vai ser? Aí eu falei, cara, só fala quem vai estar. Como é que vai ser? A gente vai descobrir. E vai ser foda, como foi o ano passado, tipo assim, vai foda, tipo, é bom, não tem jeito. Porque são pessoas que têm conteúdo, né, cara? Então, a Regina tem conteúdo, a Roberta vai palestrar pra gente, eu já falei pra vocês, abri pra vocês qual vai ser minha palestra, não podia, não podia não, podia, né? Pra vocês eu posso. Mas já abri pra vocês qual vai ser minha palestra, só falta montar, mas eu já sei o tema. Mas eu não tô abrindo, não. cartas fechadas, baralho fechado, escondido, né? Mão de 11, tudo escondido, ninguém sabe o que vai acontecer. Ô Lu, me diz uma coisa, o que você acha que você precisa mais de mim? Ai, o que eu preciso de você? Que cachorro você vai levar? Eu vou levar a Selene, e vou levar a Maia, que é a, eu tô fazendo com ela o treinamento do cão-terapeuta. Ah, gente, esqueci de falar, tá? Além disso tudo, a Lu também faz parte lá do projeto, junto com a Flávia e com a Ledi, né? Não, não, eu não sei exatamente como é que tá, mas elas estão juntas, né? Não sei se tá todo no mesmo projeto, são dois projetos para dar, para dar os que vão se ajudar, mas elas estão todas juntas no processo. mas você vai levar os dois cães, e o que que você precisa deles? Óbvio, você vai levar a Maia para fazer uma socialização, né? Provavelmente pelo convívio. E a Selene, porque eu quero que ela seja assim, o carro-chefe de apresentação de adestramento, só que assim, ela senta, deita e rola, só que ela não dá a pata. Tudo bem, eu me lembro disso. Eu já tentei, olha, de tudo, eu não consigo fazer, essa cachorra vai dar a pata. Mas vamos tirar a pata dela, então. Mas vamos tirar, tá? Então, é, é, desafio, né? Aí, que nem eu fiz com a galera, ontem, antes de ontem, né? Botei todo mundo em desafio, estou me colocando em desafio aqui, galera. Vou ter que fazer a Selene, vou ter que fazer a Selene dar pata. Então, pra quem for acompanhar, eu vou ter que fazer ela dar pata. Se eu conseguir, valendo um chicabó, chocolate. Mas, ô Lu, vamos lá, pô, isso é fácil, vai. Talvez, não sei se vai ser fácil ou não, mas, eu acho que é até legal, você falar sobre isso. Será que não tem nada que incomoda ela, mudar a pata? Já pensou nisso? Eu acho que não. Não, porque às vezes pode ter, lembra, lembra, né? Falando aqui da Anne, né? Que é uma das meninas que está com a gente. O que que ela sofria lá, bastante com o cachorro dela, que não deitava? E aí, foi fazer o exame, descobriu que tem um negócio lá, que está tratando agora. Então, às vezes pode ser, né? Ou não, também. Depende. Eu acho que não, porque ela, de boa, tem todos os exames, tudo certinho. Então, é, 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 o problema é esse aqui, quer ver, vem cá. Qual que é o problema? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Tá pra ver? Olha lá, discopatia toráxica. Olha lá, o cachorro tinha. E a gente não sabia por que o cachorro não deitava. Não deitava. não, Suzy. O que que foi? O que que a Suzy tem, Olu? O que que você quis lidar? É, a Suzy é assim, ela vai, ela anda comigo normal na rua, ela não, não puxa, nada. Só que o problema é que ela, assim, eu já trabalhei com um cachorro que tem medo, eu consegui solucionar esse problema, mas dela, eu não consigo tirar esse medo dela. Eu acho que é, medo de outras pessoas, eu acho que é, é a única, eu acho que é por causa que eu mimei muito ela. Pode ser. Então, assim, se a gente tá num lugar e chega alguém perto, ela, ela corre no meu colo e me abraça meu pescoço. Eu falo que ela parece eu quando eu era criança, meu pai levava eu ver palhaço e Papai Noel, eu detestava. Então, eu agarrava o pescoço do meu pai, assim, e começava a chorar. E ela faz igual. Mas andar na Rolanda de boa, de carro, ela gosta, ela gosta de passear, mas esse problema ela tem. Eu acho que é muito de ser apegada. Esse eu falo que ela eu estraguei. Essa eu falo que eu estraguei. Eu chamo ela de Sulinha. Então, eu falo assim, eu acho que ela associa o nome Suzy com Sula. Eu falo assim, cadê a Sulinha da mãe? Desse jeito. Ela rebola toda. Agora, me diz uma coisa. Você tá falando, né? Eu acho que eu estraguei. Muito provavelmente possa ser isso. E o que você faz, né? Porque a gente vai sempre trabalhar com... Seguindo aquele padrão. Por que o cachorro faz isso? O que ele ganha ao fazer isso? E o que ele deixa de ganhar ao não fazer isso? Então, se a gente for pegar... Você já falou, ó, eu mimei e eu faço isso e ela faz isso, tá? Então, o porquê que ele faz, a gente precisa descobrir. Mas o porquê que ele continua fazendo? O que você faz? Então, esses tempos atrás, eu tava com uma aluna de banitosa, né? E ela, assim, ela tentava brincar com ela, ela ficava lá no banho, mas não. Só que na hora que a moça põe os cachorrinhos na banheira, ela ficava de pezinho na banheira junto com a moça. Aí a moça passava a mão na cabeça dela, ela ficava lá de bobo, porque ela tava vendo outro cachorro e ia tomar banho. Mas na hora que a moça tentava pra brincar com ela, ela não vai. Ela só fica de longe. Do nada. Não, ela não vai por nada. É, por nada. Porque tem aquela parada. Eu não vou... Vamos trazer pra gente. Eu não vou por cinco reais. Vamos lá. Ah, mas se você tiver um fetisco bem delicioso, ela vai, ela pega e sai. Ah, mas então aí a gente precisa começar a aumentar a latência de ficar. Então o que a gente faz? A gente primeiro mostra o que a gente tem, que é o que eu ia falar. Eu não... Vamos supor. Rafa, você faz atendimento presencial? Não, eu não faço mais. Mas e se eu tiver que dar cinco mil reais? Aí eu vou. É básico. Né? Então tipo assim, E se você ficar vindo sempre, cinco mil sempre, eu sempre vou. Tá tudo certo. Não há de errado com isso. Tá? É... Mas o que que a gente... O que eu tô querendo dizer? Como que você aumenta a latência dela querer o negócio? A latência dela... E aí a gente vai falar em termos mais difíceis, talvez, pra galera. A latência da dopamina. A dopamina é quando a comida vem, bate no estômago, joga informação pro cérebro, fala, hum, valeu a pena. Basicamente, resumindo, tá galera? Mas como que você aumenta essa latência? Quando ela vem, aí ela recebe o primeiro. Aí ela sai. E aí você faz ela... Você não faz ela voltar. Ela vem porque ela quer de novo. E aí quando ela vem, a gente aumenta o tempo de paga. E eu não pago instantâneo. E aí eu vou aumentando cada vez mais o tempo de paga. Pra quê? Pra que ela comece a se abrir mais. E aí ela tem dois reforços. Um, contato social. Mais de dois, né? Um, contato social por vir. Dois, o toque, que a gente começa a tocar nela. Aí toca, recompensa, deixa ela sair. Daqui a pouco, sem chamar, naturalmente, deixa ela voltar. Ela volta. Então recompensa um. Contato social, recompensa dois. Toque, recompensa três. Super alimentação. Super comida. Tá? Rafa, como é que a gente pode potencializar isso? Se a gente estiver em um ambiente controlado. Se ela estiver em um ambiente onde tenha mais oito, seis, sete cachorros, ela vai cagar e andar. Porque ela vai ter outras coisas pra fazer. Se ela estiver em um ambiente controlado, a gente consegue aumentar esse processo. E aí depois a gente generaliza pra outros ambientes, pra outras pessoas, pra outros momentos, outras situações. Às vezes eu pego ela na minha sogra, mas assim, aí ela fica toda atrás de mim. Só atrás de mim. Ela só vai perto da minha sogra, porque a minha sogra pega vazia de leite, porque ela adora leite com café. Aí põe pra ela, aí ela vai perto da minha sogra. Aí ela toma tudo. Então, mas aí você não pode estar nesse processo. Porque ela tem que aprender... Ah, eu não posso estar. É, porque você é o gatilho de pagamento. Então, se ela encosta em você, ela automaticamente é reforçada por isso. Então você, tipo, vamos supor, a gente vai fazer o trabalho. Você não pode estar. Ou você tem que estar distante. Ou ela tem que estar comigo. Sem que você esteja próximo. Porque se ela vai em você, ela é automaticamente recompensada. Então, eu pensei em levar ela, mas eu não vou levar, porque ela dá muito trabalho. Ou? Uma vez, a gente deixou ela aqui em um... Lula, vou ter que te cortar. 40 segundos. 40 segundos. Beleza. Passou igual um raio. Galera, quem tirou print, quem gostou, tira print aí. Faça seu print. Deixe suas perguntas. A gente vai desenrolar depois disso em outro processo aqui, com falagem de outra coisa. A gente joga isso pra dentro do grupo do Telegram, Lu. Beleza? Beleza. Show de bola. Muito obrigado. Gente, eu acho que amanhã tem mais. Mas siga a Lu aí. Depois eu vou botar o caninho dela lá no post. Segue ela aí e tudo mais. E se quiser, entra no Manual do Cão Ideal também. Tá lá na minha bio. E... Tchau, tchau.